Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para o primeiro vídeo de 2017 É assim, pelo menos o primeiro vídeo que eu tô sentando aqui para gravar para vocês Porque o primeiro não foi assim, o primeiro foi um... Arrume-se comigo bem rapidinho e tal E aí eu resolvi trazer aqui pra vocês a minha lista de metas Eu não tinha o canal no ano passado Mas eu já fazia lista de metas há um tempo Já que eu faço lista de metas, lista de coisas que eu quero fazer no próximo ano que vem E eu não vim trazer para vocês as minhas metas de 2017 Porque eu gosto de manter assim, uma coisa comigo, sabe? Eu não conto para ninguém, eu não conto para minha mãe, eu não conto para meu pai, eu não conto para meu namorado É uma coisa que eu deixo assim, bem comigo mesmo Então eu quis compartilhar para vocês e para a gente poder ver juntas O que que funcionou, o que que deu certo para mim nesse ano Se você é novo aqui no canal, está vendo essa pessoa derretendo de calor, gravando vídeos para vocês Não esquece de deixar o seu inscreva-se para mim porque é muito importante Estou aqui no Rio de Janeiro pingando E você não pode fazer nada, se eu ligar qualquer coisa, qualquer coisa vai fazer barulho E também deixe seu like já aqui para mim que é super importante Vamos começar Esse aqui é o papelzinho original, porém eu escrevi aqui melhor, mais bonitinho A primeira meta que eu escrevi no meu papelzinho foi entrar em uma faculdade 2005 e todo eu fiquei querendo muito andar para uma faculdade Mas eu já contei aqui para vocês a minha história Se vocês não conhecem... Vocês não conhecem... Se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar aqui para vocês nos cards ou aqui embaixo E eu contei para vocês tudo o que aconteceu no ano da minha faculdade Que eu consegui entrar em uma universidade pública Mas eu acabei largando O vídeo é bem explicativo, eu não vou ficar aqui porque senão vai ficar muito tempo desse vídeo Mas eu consegui entrar para duas universidades Então um check nessa lista Próximo item era aprender inglês Isso era uma das coisas que eu mais queria desde que eu era muito pequena Eu sempre quis aprender inglês, todos os meus amigos já falam inglês há muito tempo Eu sempre acabei empurrando Ano passado, em 2016, eu entrei no curso de inglês E está sendo incrível, está sendo maravilhoso Porque eu já consigo falar várias coisas Vocês veem aqui meus errinhos, mas tudo bem Antes de tudo isso, antes de ser bom para a carreira Antes de ser muito legal para você entender as coisas Era uma vontade, um desejo meu, sabe? Desde pequena Próxima coisa, que não é tão legal assim Praticar exercícios físicos regularmente Até março eu fiz exercício físico Depois daí, só Deus sabe o que aconteceu com a academia, entendeu? Eu não fui lá, ainda não fui também Eu tenho muita dificuldade de fazer exercício Eu já mostrei para vocês várias vezes minha alimentação Eu me alimento direitinho, eu tenho uma alimentação saudável Isso é uma coisa que eu também conquistei Mas em 2016 e todos os anos da minha vida Eu não consigo fazer exercícios físicos E é porque eu não gosto mesmo Eu nunca gostei muito de esporte Eu nunca fui uma pessoa esportiva Eu sempre fui uma pessoa bem sedentária, bem preguiçosa Mas eu estou tentando E eu tenho certeza que esse ano eu vou conseguir Eu vou gravar para vocês, se vocês quiserem, um diário de exercícios Não vai ser um diário de dieta Porque não tem sentido fazer muitos diários de dieta Porque minha alimentação é assim Ao menos que vocês queiram e tudo mais Mas é um diário de exercícios, sabe? Eu estava pensando em fazer isso Para a gente se incentivar juntas Porque eu estou precisando disso nesse momento Outro item foi viajar muito Gente, eu viajei muito esse ano Eu fiquei muito feliz quando eu li essa lista Fui várias vezes para São Paulo A trabalho e também a passeio Tenho que reclamar Amei muito Uma coisa que me deixou mega impressionada Eu sei lá porque eu escrevi isso E sei lá porque aconteceu também Mentira Eu sei porque aconteceu Eu tenho vídeo aqui também Eu botei aqui fazer duas tatuagens E eu fiz duas tatuagens O que é louco Porque eu nem lembrava que eu tinha colocado isso na lista Eu fiz essa tatuagem Uma tatuagem aqui Tem vídeo aqui no canal Eu vou deixar aqui para vocês Conhecer pessoas boas Essa é uma das metas que eu acho Que a gente deve levar para o resto da vida inteira Conhecer pessoas boas Porque o mundo está tão cheio de gente ruim Que quanto mais você pode conhecer pessoas boas E trazer as pessoas boas para ficar junto com você Faça Escrever um livro Quem disse que eu tive tempo de fazer isso? Mentira, eu tive tempo Só que eu não tive preguiça E assim, até escrevo algumas coisas Mas um livro não foi E dedicar um sonho E isso foi um dos pontos muito legais daqui da minha lista Porque eu criei o canal em abril E o YouTube está sendo para mim um sonho realizado Está sendo uma dedicação É um hobby É uma coisa que eu amo fazer Eu amo estar aqui conversando com vocês Trocando experiências Trocando dicas E foi uma coisa que eu dediquei no meu 2016 bastante Eu tenho que agradecer Agradecer vocês Agradecer o carinho Então se na sua meta de 2017 Está criar um canal Ou se dedicar a um sonho Se dedique Porque é muito gostoso Então fica aí minha dica de 2017 Manter uma alimentação saudável Check Emagrecer Não, check Aprender a dirigir Essa meta aqui foi bem curiosa Porque eu não coloquei um específico Tipo tirar carteira de motorista Eu não coloquei aprender a dirigir Aprender a dirigir Eu aprendi E a de carteira que eu não tirei Fazer um tratamento estético Olha como a pessoa é pouco vaidosa Eu fiz tratamento estético Parei Estar com as pessoas que eu amo Eu sou muito fofa, né? De colocar isso na lista Mas essa é a coisa mais importante Eu acho de todas Eu acho que tem que estar assim Na meta de top, 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 top E a última meta Que não foi realizada Foi colocar silicone É, gente Não rolou nessa vida Eu tenho medo de cirurgia Então vamos ver se isso vai acontecer um dia Então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E conta aqui embaixo Alguma meta sua Que você escreveu Que, assim Você se surpreendeu de ter acontecido Ou outra que você achou que ia realizar E acabou não realizando Eu espero muito que todas as suas metas se realizem E que vocês corram atrás Porque se vocês não correm atrás As metas não vão se realizar É muito mais importante Do que colocar no papel Ou colocar em prática Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal De deixar o seu like Que é super importante pra mim E a gente se vê no próximo vídeo Até lá